Olá pessoal, hoje trago para vocês um review completo da caixa de som amplificada mundial Connected Lights CM400. Se você está em busca de uma experiência sonora poderosa e cheia de recursos, continue assistindo, pois esta pode ser a opção ideal para você. Design e construção. Começando pelo design, a CM400 possui um visual moderno e atrativo. Sua estrutura é robusta e bem construída, garantindo durabilidade e resistência. Além disso, a presença das luzes de LED embutidas adiciona um toque de estilo e diversão ao ambiente, tornando-a uma excelente escolha para festas e eventos. Qualidade de som. Quando o assunto é qualidade de som, a mundial CM400 não decepciona. Com a potência de 400 watts RMS, ela é capaz de preencher espaços amplos com um som claro e envolvente. Os graves são profundos e bem definidos, enquanto os agudos são nítidos e detalhados. Independentemente do gênero musical, esta caixa de som entrega uma performance impressionante. Conectividade e recursos. Um dos grandes destaques da CM400 é a sua versatilidade em termos de conectividade. Ela possui entrada para USB, possibilitando produzir músicas diretamente de pendrives, além de conexão Bluetooth, permitindo que você conecte seu smartphone ou tablet sem fios. Há também entrada para cartão SD, rádio FM e conexão auxiliar para dispositivos externos. Além disso, conta com a entrada para microfone e guitarra, tornando-a uma ótima opção para apresentações ao vivo. Facilidade de uso. A caixa de som amplificada mundial CM400 é bastante intuitiva e fácil de usar. Os controles estão bem posicionados e são de fácil acesso, permitindo ajustar o volume, controlar as luzes de LED e selecionar as diferentes fontes de áudio com praticidade. Além disso, seu painel de controle possui uma tela de LED que exibe informações úteis, como o modo de reprodução e a frequência de rádio. Portabilidade. Apesar de sua potência, a CM400 é relativamente compacta e fácil de transportar. Ela possui alças laterais que facilitam o transporte e não ocupa muito espaço, sendo conveniente para levar em festas, churrascos ou viagens. Conclusão. A caixa de som amplificada mundial Connected Lights CM400 é uma opção excelente para quem busca um som potente e cheio de recursos. Com seu design atraente, qualidade de som impressionante, conectividade versátil e facilidade de uso, ela se destaca no mercado. Se você está procurando uma caixa de som amplificada para animar suas festas e eventos, a CM400 certamente vai superar suas expectativas. Espero que este review tenha sido útil. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima. O link para compra da caixa de som está na descrição desse vídeo. O link para compra da caixa de som está na descrição do vídeo.